Agora, falando em Flávio Dino, vamos falar de CPI, inclusive não quiseram chamar ele, não quiseram não, não aprovaram na verdade a convocação, mas ele não se importaria de depor lá na CPI e falar sobre a questão dos atos golpistas, porque é muito louco você imaginar que essa CPI nasceu por um pedido da oposição, porque teoricamente não, mas a oposição fez a leitura, não, o governo foi omisso, o atual governo foi omisso ou negligente e permitiu que toda essa tentativa de golpe acontecesse, e aí o governo não queria, porque trava a pauta e as investigações já estão sendo feitas pela Polícia Federal, até a hora que apareceu o vídeo do Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto, que foi interpretado por algumas pessoas, pelas pessoas, como se ele não estivesse reagindo àquela situação, como se ele estivesse negligenciando mesmo aquilo, né? E aí, quando aconteceu isso, aí o ministro caiu, e aí o governo falou assim, não, então agora a gente vai fazer a CPI. E aí foram pra cima, aí foram pra cima, e na verdade eles tiveram, conseguiram mais cadeiras, né, do que a oposição, apesar de bastante gente ali estar ligada ao Arthur Lira, né, mas conseguiram mais cadeiras do que a oposição, a oposição ficou com menos voz nessa CPI, e tá rolando, tá rolando com muita gente que era do governo do Bolsonaro indo depor num primeiro momento, né? Mas ontem foi o general Gonçalves Dias, ele foi lá prestar o depoimento dele lá, e ele disse que não serviu água pra bolsonaristas, porque tem aquele vídeo que aparece, na verdade, aquele, uma outra pessoa, que fica, não lembro o nome, mas enfim, um militar, servindo água, né, pros malucos lá, os golpistas. E ele diz que ele não serviu água pra bolsonaristas em nenhum momento que tentava esse golpe, nem foi conivente, é essa palavra que eu queria achar, conivente com a invasão aos prédios públicos. Durante esse depoimento na CPI, o militar atribuiu ação ao major José Eduardo Natale, que é investigado, que é aquele que de fato dá água, ele pega, ele abre lá uma porta, pega água e dá, e começa a dar água ali pros golpistas. Essa CPI, o que vocês acham dela, assim, ela pode gerar algum fato concreto que puna de fato alguém, assim? Na verdade, são duas CPIs, né? Tem a CPI que tá na Câmara, que é essa que você mencionou, mas o depoimento do GDias foi na CPI que tá rolando na Assembleia Legislativa Distrital, do Distrito Federal. E essa tá um pouco mais adiantada, porque começou antes, essa tá um pouco mais adiantada. Mas as duas são muito parecidas, tem mais ou menos a mesma, começaram do mesmo jeito e estão tomando mais ou menos o mesmo rumo. Então, pra mim, tem a Polícia Federal pra isso, né? É. Pra investigar, né? Já fez mais de dez operações, né? A Polícia Federal nesse sentido, né? Tem a Polícia Federal pra isso, acho que não... E começou desse jeito, começou com uma narrativa da oposição de que o governo foi omisso e até que se aproveitar politicamente daquilo tudo, daquela confusão toda. E aí, tudo isso que você narrou aqui pra gente, o jogo virou porque o governo se apropriou da CPI e agora a oposição que se vire. Mas eu não gosto da ideia dessa CPI, eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente vulgarizou totalmente a figura da CPI, o significado da CPI, aquilo vira um circo, os caras ficam lá se agredindo, ficam se xingando, ficam, sabe? É chato de assistir aquilo, se preparam mal pra fazer o questionário todo, né? Pra inquirir tantos convidados como aqueles que vão por força, se preparam muito mal, muito mal, então a gente teve, na CPI do Congresso, a gente teve o depoimento nessa semana do ex-diretor da Polícia Rodoviária, o Sivinei, muito mal preparada, inclusive a relatora mal preparada pra fazer as perguntas, deixou um monte de ponta solta, um monte de coisa que ela podia ter pego e deixou escapar, então acho que não, acho que investigação tem que ser com a Polícia Federal, CPI é um caso, assim, muito excepcional pra gerar uma CPI. É, eu acho que não precisava também ter essa CPI, ainda mais duas, né? Uma no Distrito Federal e a CPMI, né? Que é a comissão mista. Agora, a oposição acabou se dando mal, porque o governo não queria essa CPI, e aí eles forçaram tanto a barra, conseguiram. E agora vai ser difícil a oposição se justificar, né? Hoje a gente teve o George Washington, é tão difícil falar, o George Washington, né? Porque não tem como não pensar no ex-presidente. Que é o envolvido naquela tentativa de explosão de um caminhão no aeroporto de Brasília, né? Exatamente. Essa história é tão absurda, toda vez que eu leio coisa disso eu falo, mas gente, como assim, né? Bom, enfim. Isso é um ato terrorista, né? É, é terrorismo mesmo. É, e ele diz que não, né? Ele diz que não, ele não admite. E aí uma das revelações, né? E que ele não admitiu, obviamente também, mas é de que essa bomba que foi colocada num caminhão de combustível, na verdade, ela era direcionada pra área de embarque do aeroporto em Brasília. E aí o Alan, Alan Diego, não é isso? É, o Alan, que é o comparsa dele que também tá preso, que foi quem ele entregou a bomba pra ser colocada, ele não conseguiu colocar na área de embarque em Brasília e acabou colocando nesse caminhão que levaria combustível pros aviões. E aí na CPMI também os peritos que analisaram o artefato e tudo mais contaram qual seria o nível da explosão, se tivesse acontecido, quantas pessoas poderiam ter morrido. Então seria um negócio, era um negócio realmente muito grave. Agora o que chama atenção é que ele, como é que ele viajou, né? Ele é do Pará, não é isso? Como é que ele viajou do Pará pra Brasília, não sei quantos dias de viagem, com os artefatos, com 160 mil reais em armamentos, em munição, não foi parado pela Polícia Rodoviária Federal e conseguiu chegar até ali. Então acho que nesse aspecto, embora os dois já estejam presos, já que a gente tem em CPMI, talvez muitas coisas a gente vai descobrir, mas principalmente quem são os mandantes, porque ele não fez isso sozinho. Eu acho que é essa que fica... Tem que saber quem é que está por trás disso. Quem é que está por trás disso. Quem está financiando, né? Que é o mais importante quase, né? Quem está por trás disso. É tão importante quanto, né? Quem executou e quem financiou. Que é o mais importante quanto, né? Que é o mais importante quanto, né?